Oi, gente! Então, nós vamos fazer essa peça aqui hoje, gente, tá? Eu sou a Lulamper, espero que esteja tudo bem com vocês e seus familiares. E nós vamos fazer mais essa opção hoje pra presentear as mamães, que tá chegando já aí o dia, né? Olha, eu vou fazer essa hoje, que é com essa estampinha, mas é o mesmo modelo. Os links de todos os vídeos que eu tenho ensinando a fazer máscara, tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar máscara e você vai ver um monte de link pra vocês escolherem lá, tá bom? E nós também temos o grupo Lulamper Moldes, esse grupo é para os inscritos no meu canal. Então, você que tem interesse, se inscreva no meu canal e gosta das minhas aulas, é claro. Se inscreva no meu canal e acesse esse link e peça participação que eu aprovo com muito prazer. Serão muito bem-vindos todos vocês. Também me sigam no Instagram, tá? Arroba Lulamper, também tá aqui abaixo. E eu fico muito feliz por poder ajudar todos vocês. Agradeço a todos os meus seguidores, tá? E você também que tá aí me assistindo, que gosta das minhas aulas. Muito obrigada de todo o coração. Então, um grande beijo, se cuide e vamos começar. Então, gente, mesmo eu ensinando a fazer esse molde, O molde, ele tá disponível também na descrição do vídeo, tá o link lá do molde, tá? Vai tá disponível, porque tem muita gente que não tem impressora, mas uma boa parte tem e preferem imprimir em PDF, ok? Então, vamos lá. Vocês vão cortar um retângulo de 26 por 20 centímetros. Agora, dobra aqui ao meio, na posição maior, que é a dos 26, dobrou. Então, nessa dobra que fica a partezinha aqui do coração, vocês vão descer dessa base pra cá, eu desci aqui 1 centímetro ponto 2. Onde marca o centímetro, ele tem mais dois risquinhos. Eu tô deixando menos de 1,5. Quem quiser deixar o e-mail, deixa, eu tô preocupada só com a questão da segurança, né? Mesmo que é só um pouquinho, mas faz a diferença. Então, aqui, olha, daqui pra cá, 1,2 centímetros. Vocês marcam. Dessa base pra cá, 7 centímetros. Marca. Dessa base pra cá, aqui é 7 centímetros, aqui é 3 centímetros. Dessa base pra cá, 3 centímetros. E aqui embaixo também, 3 centímetros. Dessa base pra cá. E marca. Pronto. É só isso. Agora, vamos pegar. Aonde eu marquei os 3 centímetros, vamos posicionar a régua, ou qualquer outra coisa que vocês tenham, né, que possam marcar, pra fazer uma linha reta. Olha, bem aqui, onde eu marquei os 3 centímetros, e aonde tá a dobrinha. Eu vou... Aqui, ó, certinho. Aqui tá a dobra, né? Marquei. Aqui, na parte de cima, onde eu marquei os 3 centímetros e os 7 centímetros, vocês vão também fazer, colocar uma linha reta. Pronto. Colocou essa linha reta, aí vocês vão acertando aqui, olha, bem... Ó, só pra fazer essa curva aqui. E descer até onde tá marcado esse 1 centímetro, ponto 2. Desce aqui. É muito simples, tá? É o formato de um coração, né? Vocês vão fazendo assim, ó. Tá? Então, tá pronto o molde. Aí, nós vamos cortar. Olha, meninas, é arredondando. Tá aqui dos 7 centímetros pra cá, vai arredondando um pouco e desce. Só isso. Pronto. O molde tá pronto. Olha que facilidade. Pro pessoal que vai imprimir em PDF, o molde vai tá assim. A metade vai tá escrito aqui, dobra do tecido, tá? Então, feito isso, você vem com o molde, eu tô aqui com tecido de algodão, tricoline, tá? Tô aqui, olha, eu coloquei direito com direito e posicionei esse molde, risquei do mesmo tamanho, tá? Numa dessas laterais, eu vou deixar uma abertura de 4 centímetros. Olha, posicionei, risquei e cortei, deixando menos de 1 centímetro, tá? O espaço pra costura, a folga. Então, agora eu vou fazer isso. Eu vou começar com retrocesso e terminar com retrocesso até a abertura. Eu vou costurar por cima do risco, tá? Vou desvirar. Ah, antes de eu desvirar, eu vou dar uns piques aqui, olha. Tá? Os pequenininhos. E aqui embaixo, aonde faz o formatinho do V, tipo um Vzinho, ó, o queixo, né? Eu vou também dar um cortezinho aqui, que isso é normal tá na costura. Então, eu vou fazer isso. E aqui nas laterais, eu vou cortando os cantinhos e desviro. Vou passar essa peça pra gente dar continuidade, ok? Então, costurei por cima do risco, desvirei, tá? Costurar bem certinho por cima do risco pra formatar bem a peça. Olha. E já fiz as marcações. De que forma? Peguei essas duas partes, juntei. Aqui, ó. Tá? E passei a ferro. Aqui é o meio. Agora, eu venho com essa pontinha até essa marcação do meio. Tá? E passa a ferro. Agora, com essa outra parte aqui, eu venho até essa marcação do meio também e passei a ferro. Tá? Ficou assim. Agora, nós vamos fazer isso. Eu tô com essas três marcações, né? Olha, a pessoa que tem dificuldade de fazer as preguinhas. Deixa eu dar aqui uma dica. Vocês vão marcar. Pra começar, dessa basezinha aqui desse cantinho, onde tem a parte de cima, marca meio centímetro aqui, ó. Só. Tá? Do lado e do outro. Marca dessa base pra cá. Esse meio centímetro. Aí, vocês vão vir com essa primeira marcação aqui, ó. E vão fazer outra marcação nesse meio centímetro. Olha. Fica assim. Onde marcou o meio centímetro é onde vocês vão virar. Tá? Olha, aí fica assim. Pronto. Agora, essa marcação do meio. Vocês vão trazer essa marcação até aqui nessa dobra. Essa primeira dobra que eu fiz. Aqui, ó. Tá? Olha. Essa dobra aqui. Vocês vão trazer até aqui, ó. Pega aqui. Lá do meio. Olha. Com o dedo assim, vocês vão sentir onde tá essa dobra aqui. E traz até aqui. E traz até aqui. Pega a outra dobra, que já é essa última aqui. Traz também até nessa outra aqui. Nessa outra dobra, ó. Onde eu fiz aqui. Tá? Aí, com o dedo assim, vocês sentem, ó. Estão todos juntinhos, tá? Pronto. Fica assim. O que é que eu faço aqui agora? Eu passo uma costura, tipo um alinhavo, antes de dobrar isso aqui. Só pra segurar... Essas partes aqui. Tá? Que estão vincadas. Aí, eu vou fazer isso, olha. Tá assim. Eu vou passar ferro novamente. Pra sentar bem essas pregas. Vou virar pra cá. Olha como é que fica, gente. Por que que eu mando virar aqui, ó? Porque fica dessa forma pra poder virar aqui depois, olha. Tá? Então. Nós vamos precisar... Eu tô usando esse elástico. O número oito. Quem não tiver, pode usar outro. O elástico... Eu tô usando aqui... Eu sempre uso, tá? 26 centímetros. De elástico. Tá? Duas peças de 26. Aí, eu vou fazer isso. Vou colocar aqui... Depois que eu passar aquela costura de alinhavo... E vou... Virar... Pra cá... Um centímetro e meio. Tá? Essa dobra. Não pode ser... Mais do que isso. Mede um centímetro e meio aqui. Tá? Aí, você passa uma costurinha rente, prendendo. E o elástico já tá aqui dentro. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tá? Passa essa costurinha aqui bem rente. Tá bom? E a máscara já fica pronta. Agora, detalhe, gente. É... Vocês viram que eu não passei a costurinha por aqui, né? Quem quiser, passa. Eu acho que não tem necessidade, tá? Fica bem bonito assim também. Então... Eu vou fazer isso e a peça já tá concluída. Vocês viram que a peça é tão rápida que não tem nem necessidade de mostrar a costura. Tá bom? Então, gente. Ficou pronta. Aqui, olha. Traz. Olha essa aqui, toda vermelhinha. Como é que ficou? Tá? Deixa eu medir pra vocês. Aqui ficou vinte e dois. E aqui... Meiozinho pra cá. Nove centímetro e meio. Tá? Então... Agora eu vou colocar... No rosto, ver... Pra vocês verem como é que ficou. Tá bom? Então... Olha aqui a máscara. Ficou assim. Olha do lado. Gente... Agora, por que que eu fiz com essas pregas? Pra facilitar, tá? Quer descer um pouco mais? Só é empurrar pra cá. Tá? Olha o óculos. Tá? Então, ela ficou muito boa. Gostei muito da peça. Tá? Então, mais uma opção pra vocês. Agradeço o carinho de todos. Tá? E... Deixe seus comentários. E vamos presentear as mamães e nos auto-presentear, né? Que é uma peça muito linda. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Se cuidem, gente. Se cuidem, gente. Obrigado.